Música Fala pessoal, beleza? Franz Rezende começando hoje os assentamentos dos revestimentos da minha casa Ah, estamos na cozinha e vamos assentar os revestimentos ali Aqui ó, em out 55 por 1,10 nas duas paredes da cozinha Só que antes pessoal, a gente vai galgar as peças, por quê? Porque em paredes assim, você pode ter um recorte ou embaixo ou em cima Aí é o seu cliente que escolhe, tá? Geralmente a gente apresenta para o cliente as opções, o tamanho do recorte O cliente escolhe, você vai colocar embaixo ou em cima Aqui nessa parede eu vou colocar o recorte embaixo, pessoal Vou colocar ali embaixo, recorte Porque eu quero que essa peça esteja em cima lá Eu quero essa peça inteira em cima Uma que é sala e cozinha integrada Eu quero que ali esteja uma peça bem grandona ali em cima Recorte para baixo Como que eu calculo o recorte? Isso que eu vou explicar para vocês agora Vem comigo Bom pessoal, para calcular o recorte dessa parede aqui E eu quero que ela esteja começando inteira lá O que eu faço? Eu peguei as peças lá Do nosso revestimento 55 por 1,10 Espalhei eles no chão aqui Já com a junta de dilatação que a gente vai usar Vai ser uma junta de 1 em mim Então a gente colocou 1, 2, 3, 4, 5 peças aqui Beleza? A segunda coisa que você tem que saber Qual que é o pé direito dessa parede aqui A minha parede aqui, pessoal Ela tem 3 metros de pé direito 3 metrinhos de pé direito Beleza, já sabemos que ela tem 3 metros de pé direito, pessoal E aqui começa o detalhe, tá? Quando você for galgar as suas peças Aí no chão Você já tem que descontar isso aqui, ó Tá vendo que aqui eu não encostei a peça na parede? Aqui eu deixei um espaço aqui para marcar Por quê? Lá em cima, pessoal Vou colocar uma moldura de 10 centímetros Então quando eu for galgar as peças aqui Eu já deixo o recuo para a moldura de 8, tá? Recuo de 8 centímetros Porque a moldura para remontar Ela vai vir em cima do revestimento 2 centímetros aqui Então eu já deixei o espaço aqui, ó Da moldura, certo? Agora o que a gente vai fazer? Bom, agora o que a gente vai fazer? Lembra que eu disse para você Que o pé direito era 3 metros? Agora a gente vai encostar a trena lá na parede E vai trazer 3 metros nessas peças Para ver qual é o tamanho do nosso recorte Prontinho Pessoal Lembrando que lá a trena tem que estar encostada na parede Eu puxei o recuo porque lá vai moldura Mas a régua tem que se encostar na parede E aqui os 3 metros Ó, os 3 metros deram aqui, pessoal Ó, onde está o lápis Ou seja Nessa parede vão 1, 2, 3, 4, 5 peças inteiras E um pedaço de 20 centímetros Certo? Vamos repassar, pessoal Aqui, ó Eu deixei o recuo de 8 Mas para efeito de marcação A trena encosta na parede Então são 1 peça 2 peças 3 peças 4 peças 5 peças E 3 metros aqui Ali 2,80 Um recorte aqui De 20 centímetros Ou seja Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 peças inteiras 1 2 3 4 5 E lá embaixo Um recorte de 20 Tá, Francis Beleza Eu já sei o tamanho do recorte Mas por onde que eu começo? Por onde que eu começo? É aí que está o X a questão, pessoal Quando a gente vai começar o revestimento A gente começa o revestimento De uma peça antes Do recorte Então, pessoal A gente deveria começar o revestimento Por essa peça aqui E essa peça aqui Ela está marcando 2 E 20 E 7 2 E 27 Certo? 2, 27 Agora vamos transferir os 2, 27 Para a parede Vamos marcar 2, 27 Até agora, galera Fizemos a nossa marcação aqui, pessoal 2, 27 Agora eu dou uma reforçada com o espado Encosta ele aqui Agora é só nivelar com o nível laser A gente vai fazer isso depois Você nivela aqui, ó Na linha Com o risco do lápis E o nível laser vai projetar as duas paredes Se você fosse em 4 paredes Como pode ser banheiro Ele já daria as 4 paredes também Mas aqui a gente vai projetar o laser Em cima dessa linha preta Do lápis Ele já vai me dar os outros 2 cantos Aí eu venho com a trena Cadê você trena? Aqui Eu venho com a trena Com o fio do contrapiso Na base Na linha Com o fio lá do outro canto No nível laser Com o fio no outro canto Se tiver tudo ok É só deixar o nível projetado O laser projetado nessa paredes E começar o assentamento Isso vocês vão ver no próximo vídeo Beleza, pessoal? Mais uma vez Curta, compartilhe os vídeos Deixe seus comentários Novos comentários Se torna um novo vídeo E não perca O passo a passo do assentamento Aqui a partir do próximo vídeo Fui! 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 Fui!